Tá procurando um ar-condicionado portátil pra usar aí na sua casa ou no seu apartamento? Eu acabei de comprar esse aqui pra mim. Esse aqui é o ar-condicionado portátil da Philp de 12.000 BTUs e eu comprei ele na versão 127V. Ele também tá disponível na versão de 220V e tem de outras potências também. Pro meu caso aqui, eu escolhi o de 12.000 BTUs. Se eu não me engano, ele refrigera ambientes de até 20 metros quadrados. Meu quarto aqui tem 16 metros quadrados, então ele já tá sobrando aqui pra mim. A caixa dele é bem grande, como dá pra ver, então já dá pra imaginar que o aparelho também é bem grande. E realmente é. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar ele. A caixa aqui tem 88 centímetros de altura. A caixa tá aqui em cima porque ele não tá aqui dentro. Ele é bem pesado, pesa 25 quilos. Então eu tirei da caixa pra conseguir colocar a caixa aqui em cima. Ele é vendido na versão quente e frio e só frio. Esse meu aqui, ele é só frio. Se você quiser a versão quente e frio, você vai pagar cerca de 200 reais a mais pra ter a função de aquecimento também. Aí vai de acordo com a sua necessidade. Pro meu caso aqui, eu não vejo necessidade de comprar um quente e frio. Eu não usei esse ar-condicionado ainda. Aqui nesse quarto, eu já tenho um ar-condicionado de 12.000 BTUs daquele modelo Split. Você pode conferir o vídeo desse ar-condicionado clicando no card, está aparecendo aqui em cima. Agora eu comprei esse aqui pra ver se ele também é bom. Então aqui a gente pode conferir o modelo completo dessa unidade aqui, que é o PAC 12.000 F5. É na versão 127 volts. Ele é 4 e 1, resfria, ventila, purifica e desumidifica. Tem função de timer programável até 24 horas de antecedência. Tem três velocidades de ventilação e tem filtro antibactéria. Desse lado da caixa tem mais algumas informações. A vazão de ar dele é de 410 metros cúbicos por minuto. Capacidade de 10.000 BTUs por hora. Compressor rotativo de maior eficiência. Tem uma régua para encaixe de janela, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Design prático e versátil, com rodinhas para facilitar o manuseio do produto. Eu já movi ele de um canto para o outro aqui e as rodinhas são muito boas. Tem vírus protect, bem com controle remoto. E aqui tem mais algumas informações, se você quiser você pode pausar para conferir. Esse aqui é o outro lado da caixa. Bem estar em qualquer lugar. Isso aqui é muito bom, porque eu posso estar usando ele hoje aqui no meu quarto, por exemplo, e amanhã usar na sala. Então esse é muito bom. E eu comprei ele justamente pensando nessa praticidade, de poder usar em cômodos diferentes, sem ter que fazer a instalação. Aqui em casa tem o 220, mas eu comprei ele na versão 110, porque eu não preciso fazer alteração em nenhuma tomada. E pelo que eu vi, a eficiência do 110 é a mesma do 220. Esse aqui é o ar-condicionado. Eu coloquei ele do lado da caixa aqui, para você ver que a caixa é bem maior. Mas a caixa é bem maior, porque vem um isopor aqui na parte de cima, com os acessórios que eu vou te mostrar daqui a pouco. Ele vem com esse plástico aqui para proteger. O cabo dele tem mais ou menos 1,70 de comprimento. Eu acho que poderia ser até um pouco maior. A tomada é uma tomada tripolar, no padrão brasileiro, de 12 amperes. Então você vai precisar de uma tomada na parede de 20 amperes. Não use adaptador, porque o adaptador vai acabar derretendo e pode causar curto. Então troque a tomada da parede, para não fazer nenhum tipo de adaptação. Ele vem com adesivo aqui na parte da frente, com algumas informações. Essa aqui é a parte de cima dele. A saída de ar fica aqui na parte de cima, não é na frente, como alguns modelos. Dependendo da ocasião, isso aqui vai ser bom. Se for um cômodo pequeno, por exemplo, e ele ficar muito perto da cama, eu prefiro que ele jogue o ar para cima. Aqui nós temos o painel, tem um display digital aqui, bem simples. Tem o botão do modo dormir, o botão para oscilar a saída de ar. Botão de tempo do modo, para diminuir e aumentar a temperatura. Aqui a gente escolhe a velocidade do ventilador. E aqui o botão do power, para ligar e desligar. Ele já vem com controle remoto e com as pilhas. É um controle remoto bem simples, poderia ter um display digital aqui, que ia facilitar bastante. Aqui a gente tem um botão de velocidade, temperatura mais e menos. O modo, o tempo, liga e desliga, para oscilar a saída de ar. E o modo dormir, bem simples mesmo. Essa aqui é a parte de trás. Aqui a gente pode abrir para colocar a pilha. E ele usa duas pilhas do tipo AAA, também conhecida como pilha palito. A rodinha, como eu disse, ela é muito boa. Ele desliza com bastante facilidade. Tem a alça dos dois lados para facilitar o transporte. Mas dentro de casa, sendo plano, você usa as rodinhas mesmo. Vem com adesivo aqui, que a gente deve tirar antes de usar. Tem aqui na lateral. Tem aqui na parte de trás, onde fica localizado o filtro de poeira. Essa aqui é uma visão geral da parte de trás dele. Aqui nós temos o filtro. Esse aqui é o dreno. Tem mais um dreno aqui na parte de baixo. Aqui a saída da tomada. Você pode enrolar o fio dele aqui. E depois que enrolar, pode colocar a tomada aqui. Para guardar, isso facilita bastante. Então vai ficar dessa forma. Enrola aqui e põe a tomada ali. Aqui é onde a gente vai encaixar a mangueira. E a gente vai com essa mangueira até a janela. E para isso vem alguns acessórios que eu vou te mostrar agora. E são esses os acessórios que acompanham o ar-condicionado. Aqui tem aquela mangueira sanfonada. Aquela bem grandona que a gente vai colocar na janela. Tem a mangueira para o dreno. Mas o dreno você não precisa usar. Ele tem uma bandeja dentro dele. E quando essa bandeja encher, vai acender uma luz aqui no aparelho. Esvaziar a bandeja. Então você não precisa usar aquela mangueira. Só se quiser mesmo. Vem esses dois anéis aqui. Você vai colocar um em cada ponta. Um deles você vai colocar aqui na régua. Que vai na janela. E o outro vai ser na parte de trás do ar-condicionado. Para fazer a instalação desse anel nessa sanfona. Você abre ela. E aqui dá para ver que tem um dentinho. Então você vai rosquear esse anel aqui na sanfona. Coloca aqui. E vai coxando. Eu vou coxar aqui. E depois eu vou te mostrar como ficou. Porque eu estou com uma mão só. Então está mais difícil. Então é só rosquear aqui. Faz isso com os dois. É bem simples mesmo. Faz com cuidado. Porque é tudo em plástico. É um pouco frágil. Já coloquei do outro lado aqui também. Agora é só fazer a montagem no aparelho. E também na janela. No kit também acompanha esses dois pininhos. Eu já vi gente comentando que esse pininho não é muito bom. Mas eu ainda não usei. Teve gente que preferiu usar um parafuso no lugar desse aqui. Isso aqui a gente vai usar na régua. Dá para a gente notar que tem vários furos. A gente vai alinhar aquele furo. Deixou alinhado ali. É só colocar essa travinha. Uma informação importante que tem aqui no manual. É que ao redor dele deve haver pelo menos 30 centímetros de distância em todos os lados. Então é 30 centímetros das paredes. E também dos objetos que estiverem aqui. Então deve manter uma distância de 30 centímetros. A régua pode ser instalada na janela de duas formas. Nessas janelas que abrem para cima. Você consegue usar numa distância mínima de 67 centímetros e meio. E numa distância máxima de 123 centímetros. E nas janelas que abrem para o lado. A altura máxima é de 123 centímetros. E a mínima de 67.5 centímetros. E aqui mostra como a gente usa aquele pininho. Então é para fazer a regulagem aqui do tamanho da régua. Eu acabei de fazer a instalação da régua aqui na janela. Dá para a gente notar que não fica perfeito. Pelo menos não nessa janela aqui. Fica um vão aqui de aproximadamente 1 centímetro. Estou usando aquele pino original que veio nela. E agora é só fazer a instalação da mangueira aqui. E instalar também no ar-condicionado. Essa ponta aqui que tem os dentinhos. A gente encaixa na régua. Que vai na janela. Encaixa com cuidado para não quebrar. Porque é tudo de plástico. São três daqueles dentinhos. Encaixa um dentinho primeiro. Que depois os outros vão encaixar bem fácil. Ficou bem firme. Esse cano ele não é muito grande. Mas eu acho que é o suficiente. Para fazer o encaixe dessa parte. Você vai vir encaixando a parte de baixo primeiro. E você tem que alinhar essa peça aqui com esse furo. Então você coloca de cima para baixo. Dessa forma aqui. Já encaixei esse lado. Está alinhado aqui o pino de cima. Do outro lado já está no trilho também. Agora é só empurrar para baixo. Na hora que eu empurrar para baixo vai fazer o encaixe. Pronto. Ficou alinhado aqui. Está tudo encaixado. Agora é só ligar na tomada. E fazer o teste. Eu acabei de colocar ele na tomada. Eu estou usando o adaptador aqui. Mas é só para testar. Não recomendo que use dessa forma. Porque ele pode derreter. Esse adaptador já está até um pouco derretido. Então é só para fazer um teste. Depois eu vou trocar essa tomada. Por uma de 20 amperes. Para não ter risco de derreter. Eu já estou com ele instalado aqui. Está a uma distância aqui de tudo que está à volta dele. Está com distância para todos os lados. Vou ligar aqui para a gente ver como é. Estou ligando aqui pela primeira vez. Ele tem um vento bem forte. Faz um barulho até que considerável. Mas para mim isso aqui não incomoda. Faz mais barulho do que um ar split. Porque o motor desse aqui está lá fora. Então esse aqui realmente é mais silencioso. O ar que está saindo dele aqui está bem fresquinho. Está bem gostoso. Eu coloquei aqui no mínimo. Vou ligar agora o modo dormir. Vou ficar um pouco em silêncio para você ouvir o barulho que ele faz. Agora eu coloquei na ventilação máxima. Se eu colocar ele para ventilar. Ele desliga o compressor. Então ele vai virar um ventilador. Aí ele é bem silencioso. Eu vou ficar em silêncio para você ouvir. Agora eu estou com o ventilador no máximo. Com ele no médio. Então esse vídeo é apenas um unboxing. Primeiras impressões. A minha primeira impressão sobre esse ar condicionado. Foi muito positiva. O vento que estava saindo dele. Ele estava bem gelado. Eu coloquei ele em 22 graus. Eu não deixei ele tempo suficiente aqui. Para saber se ele vai dar conta de esfriar o ambiente. Mas pelas minhas pesquisas ele dá conta sim de um ambiente de até 20 metros quadrados. Aqui como tem 16 metros quadrados. Ele vai dar conta com certeza. Depois que eu usar esse ar condicionado por alguns dias. Eu volto aqui para dizer o que eu achei sobre ele. Se tiver alguma dúvida. Se quiser saber mais detalhes sobre esse ar condicionado também. Deixa aqui nos comentários. Porque eu posso fazer um novo vídeo. Te explicando mais detalhes sobre ele. Lembrando que o link para conferir o preço. E mais detalhes desse ar condicionado. Está aqui na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário. Os links são de lojas confiáveis. Você pode comprar nesses links sem medo. O meu eu comprei pela Amazon. Chegou bem antes do prazo. Veio tudo certinho. Já testei aqui. Está funcionando tudo certo. Eu sou o Leo da Infovídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!